Como melhorar a qualidade de vida das grandes cidades? Esse é um desafio que os gestores públicos têm que enfrentar. Especialistas de vários países discutiram hoje, no Recife, a questão da mobilidade urbana. No auditório do Banco do Brasil, a discussão foi em torno da mobilidade urbana. O primeiro seminário internacional de mobilidade contou com a presença de autoridades ligadas ao assunto. Do Brasil e do exterior. Jordi Pardo é arqueólogo e participou do projeto 22 Arroba em Barcelona. Os dois projetos, Porto Digital e 22 Arroba em Barcelona, se ponem em marcha mais ou menos no mesmo momento. Aqui no Recife, o evento está sendo promovido pelo Porto Digital. Sendo o Porto Digital um dos espaços no Brasil mais destacados na produção de soluções computacionais para o cotidiano das empresas, das pessoas e de governos, Nós resolvemos, há cerca de dois anos, introduzir um núcleo de reflexão sobre essas questões. As questões da cidade, da sustentabilidade da cidade e, em particular, a questão da mobilidade. Para uma cidade que o trânsito é um dos principais problemas, o evento é indispensável, segundo o secretário de mobilidade urbana, João Braga. Eu acho que é importante para Recife, para Pernambuco, porque ele congrega técnicos, gestores públicos e permite dar uma reflexão forte sobre a mobilidade aqui no Brasil e no resto do mundo. A crise da mobilidade é tamanha, dados os grandes engarrafamentos que as cidades vivem no dia a dia, que termina na pauta da sociedade. O evento, denominado Morbit, segue até amanhã, no intuito de agregar ideias para a melhoria da mobilidade na capital pernambucana.